O deputado Matheus Cadorim criticou uma fala do governador Jardim Melo sobre apoio a candidatos nas eleições municipais deste ano. O filósofo economista liberal Hayek disse que a liberdade é a condição essencial para o florescimento da civilização. Essas palavras são muito verdadeiras nesse momento, especialmente depois dessa declaração feita pelo governador. Repito aqui as palavras dele. Se o prefeito não estiver com a gente na eleição, eu vou dar um calor nele e vocês vão ver. Porque vocês sabem, eleição na terra é tempo de guerra, sempre foi assim e vai continuar sendo. Senhoras e senhores, essa declaração veiculada na imprensa e que desde então corre de mão em mão, de celular em celular, por toda Joinville, causou no mínimo estranheza da população joinvilense, especialmente vinda do nosso representante maior do Estado. ao invés de unir essas palavras, dividem, ao invés de pacificá-las, incitam o conflito, ao invés de construir caminhos, elas erguem muros. O deputado Ivan Nats utilizou a tribuna para defender o governador Jardim Melo em sua fala sobre o uso da máquina pública para auxiliar na eleição de aliados. O novo não tem absolutamente mais nada para dizer. E aí encontra uma fala do governador, que é dentro de um contexto, de um processo eleitoral, isso que o governo falou é no contexto eleitoral, de que a máquina do Estado vai ajudar o nosso candidato, nosso pré-candidato lá, prefeito, que certamente talvez seja o deputado Lima, e que nós vamos trabalhar para eleger o deputado Lima, o partido vai trabalhar, nós vamos trabalhar para isso. Se ele for realmente escolhido, se essa for a decisão do diretório municipal e ele for consolidado como candidato. Então, eu compreendo o pessoal do novo, porque não tem mais nada o que dizer, que falavam não serve mais para absolutamente nada, estão na vala comum dos partidos políticos e, portanto, nós não vamos levar essa fala do deputado Matheus Cadourinho em consideração. Já o deputado Emerson Stein criticou uma decisão do governo federal sobre a pesca artesanal da TAI. O parlamentar defendeu uma articulação para pressionar o Ministério da Pesca na revogação da portaria. Essa foi a publicação feita na imprensa no dia de hoje e, mais uma vez, o governo federal faz uma ação sem consultar os pescadores, sem ter um embasamento de pesquisa, porque o Ministério da Pesca não faz pesquisa, eles simplesmente lançam uma portaria ou um decreto que prejudica novamente os pescadores artesanais e industriais. Nós solicitamos, inclusive, através da Comissão de Pesca e Agricultura desta casa, para que possamos instituir um grupo de trabalho junto com a Polícia Ambiental, junto com a Secretaria de Pesca do Estado, junto com os pescadores, associações de pescadores, para levar isso para o Ministério da Pesca e também por MMA, que possa rever novamente essa portaria. Legenda Adriana Zanotto